E a gente já começa o Diário das Celebridades na contagem regressiva para a nova temporada da série Reis, que já começou, viu? Nas redes sociais usando arroba a série Reis. Você pode acompanhar aí todas as novidades do que vem por aí. A autora Cristiane Cardoso contou detalhes curiosos em uma entrevista que você pode ver um trechinho aqui no Hoje em Dia, olha só. Na sexta temporada, Davi ainda vai estar tentando ser rei. Ele já foi ungido, na verdade, duas vezes. A primeira foi quando ele era jovem, depois quando ele chegou em Lebron. Deus escolheu a ele, só que tem essa questão do Esbossete. O Esbossete não tem estrutura para ser rei, ele nunca teve. Mas o Abner usa a posição dele para colocar o filho de Saul como rei. Só que ele que, na verdade, está reinando, o Abner. Então, na cabeça de Davi, é assim, se Deus me ungiu a rei, Deus vai ter que fazer isso acontecer. E se você não vê a hora de saber o que vai acontecer com Davi, é bom já colocar na agenda, tá? No dia 17 de abril, estreia a nova temporada da série Reis. Brutal e real é a história do rei Davi como você nunca viu. Realmente vai ser imperdível, né? Vai ser demais, Renata. Eu não vejo a hora para essa estreia dia 17. Está chegando, está chegando. Tchau. Tchau.